Bom dia, gente! Vamos lá começar mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou preparar um almocinho, mas já tem arroz pronto. Eu peguei essa quantidade aqui de feijão, tá bom? É feijão rosinha. E eu vou colocar aqui. E pra agilizar o processo, eu vou colocar água quente hoje no feijão, porque eu não deixei de molho, então eu vou colocar água quente. E aqui eu já tô esquentando a minha frigideira pra fazer uma tapioquinha bem rápida. A goma, gente, quando eu compro, eu já gosto de peneirar e guardar na geladeira peneirada, porque toda hora que eu quero fazer tapioca, a goma já tá prontinha, não precisa perder tempo mais peneirando. E o coco que eu uso na tapioca é esse coco fresco, tá bom? Que eu peço pra comprar na feira. E eu gosto de guardar ele no congelador, porque aí ele mantém ele fresquinho e pelo menos com aspecto de fresquinho, né? Não fica duro nem seco. E aí, quando eu quero fazer a tapioca, eu dou uma rapadinha com a colher e sai bem facilmente, tá? Bom, gente, então o feijão, ó, já cresceu. Eu já tirei a água que fica e dei uma lavadinha, tá bom? Ele tá molinho. Esse feijão é bem bom. Tá bem molinho mesmo. Eu acho que não vai demorar muito tempo na pressão. E quando não tem charque ou calabresa aqui em casa pra fazer o feijão, eu faço com água e sal mesmo. Mas aí eu gosto sempre de fazer uma farofinha, porque fica um gostinho melhor quando comer o feijão com a farofa. A farofa eu já tenho pronta aqui em casa, que eu fiz essa semana, então eu não vou fazer hoje. E eu vou colocar esse feijão pra cozinhar só com água e sal mesmo. Então, gente, eu coloquei os feijões aqui no potinho e coloquei uma etiquetinha. Eu improvisei aqui, né, com aquela fita crepe e eu mesma escrevi o nome. Feijão rosinha e aqui é feijão preto. Eu até tenho essas etiquetazinhas aqui em casa, mas eu não sei aonde tá. Eu tenho até que escrever aqui no açúcar e sal, porque já saiu que essa aqui é lavável. É bem boa, porque você pode colocar aqui, se quiser tirar e colocar em outra e colocar outro nome, pode também. Mas eu procurei e não achei, então eu coloquei assim. E eu quero etiquetar algumas coisas que eu compro na feira, porque às vezes eu esqueço. Feijão mesmo eu compro na feira, porque é mais fresquinho. Aí às vezes eu não lembro que eu tenho que pedir pra comprar o feijão. E com essa etiquetinha aqui, toda vez que o potinho estiver seco, eu sei que eu preciso mandar comprar. E aí 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 E eu cortei aqui os temperinhos para o feijão, que foi pimentão verde, vermelho e amarelo, cebola e alho. Eu quis cortar os três para colocar hoje, para dar um upzinho no feijão, já que eu não vou usar nem charque nem calabresa para dar um gostinho, então eu vou colocar bastante pimentão e esses três juntos ficam muito bons. Então eu vou colocar, tá bom? E agora eu vou cortar um vinagrezinho para a nossa salada de hoje. Primeiro aqui eu deixo dourar a cebola, depois eu coloco o alho e por fim coloco os pimentões e tá pronto, né? É só realmente refogar essas verdurinhas que a gente acabou de cortar e quando o feijão estiver pronto, é só colocar na panela. E para terminar e dar mais sabor, né, essas verdurinhas, eu vou acrescentar um pouquinho de chimichurri, eu acho que é assim que fala. E também vai acrescentar um pouquinho de tempero baiano. E ficou assim a nossa verdurinha para o feijão. Ele já cozinhou, tô só esperando sair totalmente aqui a pressão. E agora eu vou preparar o vinagrete, né, que a gente vai comer. E eu não usei todo o pimentão, então eu nem vou cortar mais pimentão para o vinagrete. Vou só cortar a cebola e tomate e vou colocar também um pouquinho de coentro. E aí 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 Separei aqui também uma carne moída que a gente comprou hoje. E E essa E essa aqui que é pouquinha carne. Eu gosto de deixar separadinha assim Para o cuscuz. Porque eu gosto muito também de fazer o cuscuz e usar carne moída. E daí eu corto bastante verdura, tempero, refogo a carne e misturo tudo. Fica muito bom. E esse aqui, tá vendo que é uma quantidade maior. Eu deixo para a gente ir ou rechear alguma coisa, Ou fazer um escondidinho, né, e colocar a carne moída. Ou para fazer tipo um... Um cachorro quente. Tipo não, né. Fazer cachorro quente também aqui em casa. Então a gente usa bastante. E a gente sempre gosta de ter uma carne moída em casa. Agora eu levo para o congelador assim. Tá vendo? E gente, antes eu gostava de temperar a carne. Já guardar temperada porque era mais fácil. Mas, depois de um tempo, eu percebi que a carne fica muito mais gostosa se você temperar na hora. Então, pelo menos esse é o meu gosto, tá bom? Vocês podem fazer e guardar já temperadinha. Mas, eu estou preferindo hoje, é só separar mesmo a carne. E na hora que eu for fazer, aí eu tempero, coloco sal, tá bom? O feijão ficou pronto, gente. Eu acabei de colocar o temperinho, tá bom? E eu já tirei esse pouco de feijão aqui. Porque a gente não vai consumir tudo. Então, esse eu vou guardar na geladeira. E eu só vou temperar o que a gente vai consumir. O feijão aqui eu deixei mais ou menos uma quantidade que a gente vai comer hoje. E temperei, né. Então, acabei de colocar aqui as verdurinhas. E vou deixar esse caldo engrossar. Então, eu já liguei o fogo de novo. E vou deixar em fogo alto, tá bom? Pra ir pegando o gostinho desses temperos, eu já provei o sal. E tá bom de sal, tá bom? E depois eu mostro ele prontinho pra vocês no prato. Então, gente. Na feira também a gente comprou patinho. Na verdade, minha saúra comprou pra gente. Então, aqui tem dois pacotinhos de bife. Esse pacotinho aqui é de carne que não dá pra cortar bife. Então, eu pico e faço na manteiga com cebola. Ou se não, eu faço algum estrogonofe de carne, tá bom? E aqui tem alguns bifes que eu cortei. E eu não corto como normalmente as pessoas cortam. Eu corto ela bem abertinha. E hoje eu vou assar ela na panela de pressão. Minha sogra me ensinou esses dias a fazer. Então, eu vou ver se eu consigo fazer. Eu vou temperar agora e já vou assar na panela de pressão. E vou mostrar pra vocês. Temperei os bifes com sal, cominho e alho somente. Porque eu acho que é isso que ela costuma colocar. Eu acho que ela gosta de colocar um pouquinho de vinagre também. Eu não vou colocar hoje. Mas, se vocês quiserem colocar, coloque que vinagre na carne fica bom também. A panela de pressão já tá aqui, já tá esquentando. E eu vou colocar um pouquinho de óleo. Não precisa ser muito. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. E ela disse que tem que esquentar bem esse óleo. Então, ó, tá bem quente. E agora eu vou colocar os bifes. Chegou pressão, gente. Agora eu vou abaixar o fogo. E vou contar 3 minutos. E aí eu desligo. Depois de 3 minutos, a carne ficou assim, tá vendo? E tem bastante água. Então, eu vou ligar. Ela disse que, às vezes, realmente fica bastante água. Então, você liga, deixa essa água secar. E se você quiser a carne mais fritinha mesmo, é só deixar mais uns 3 minutinhos que ela adora de um lado e do outro. E o bom dessa carne é porque, além dela ficar bem gostosa, que ela fica bem gostosa mesmo. O cheiro fica bem bom também. É que a gente usa, no máximo, uma colher de óleo pra assar todos esses bifes. E fica muito bom. Então, eu vou pegar aqui a tampa. Vou deixar assim. E vou deixar essa água secar e dar uma fritadinha. E aqui também eu já aproveitei pra fazer um suquinho de acerola. Eu só acerola e açúcar mesmo. Dessa vez eu não quis colocar leite porque eu gosto de acerola com leite. De suco, né? Aí... E Gabrielzinho tá dormindo também. Então, eu aproveitei pra fazer um suquinho também. O feijão ficou assim, ó. Tá bem bonito. E o caldinho ficou bem mais grossinho. E eu já coloquei numa bacia de plástico, gente. Porque caso a gente não coma tudo, eu já aproveito e levo pra geladeira nessa bacia mesmo. E aí amanhã a gente consome. Porque esse eu já temperei. O arroz eu já tenho pronto aqui em casa. E eu tenho microondas, mas eu esqueci. Eu acho que o costume de não ter. Eu poderia ter esquentado no microondas. Mas, como eu já coloquei a cosquiseira aqui pra esquentar a água. Então, eu vou colocar aqui na cosquiseira mesmo. E vou esquentar esse arroz. Aqui o nosso vinagreto eu vou temperar com bastante azeite. Um pouquinho de sal e um pouquinho de vinagre também. Gente, eu acho que eu já falei pra vocês mais uma dica que eu quero deixar aqui novamente. Caso eu não tenha dado ainda. É que quando vocês estiverem cozinhando, é sempre bom vocês irem cozinhando e limpando. Cozinhando e limpando. Quando eu comecei a ajeitar aqui as coisas, não tinha um prato, eu acho, ali. Ou tinha algumas xícaras, se eu não me engano. Mas, ó. Eu vou usando e vou lavando. Porque aí na hora do almoço, já tá praticamente a pia limpa. Tudo limpinho. Depois é só o que a gente comer, o que sobrar. Se vai pra geladeira ou se não vai, então. Aqui na mesa, gente. Eu deixei o vinagrete já temperadinho. Aqui a farofa que eu disse a vocês que já tinha pronta. Que foi uma farofa de couve. O feijão, tá aqui. E aqui também eu deixei o suco. Eu coloquei no copo mesmo do liquidificador. Porque a minha outra poncheira tá com suco de beterraba na geladeira. E, gente. A carne fica assim. Ó, tá vendo? E vocês podem deixar ela douradinha do jeito que quiser. E o almoço ficou. O feijão. A farofa. A carne. O arroz, que eu já tinha pronto. E o vinagrete. E o vinagrete.